Gigante pela própria natureza Há 400 anos a dormir São 21 estados com meus filhos a chamar Na porta vem o mar, vamos trabalhar Bota o retrato do velho também, bota no mesmo lugar Bota o retrato do velho também, bota no mesmo lugar O sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar O sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar Bota o retrato do velho também, bota no mesmo lugar Bota o retrato do velho também, bota no mesmo lugar Muda, muda, Brasil verde e amarelo O sol brilhou, deslumbrante e belo Amanhã seja que vem chegar Braços ao alto, fortes e defensores Se cruzam e vem cantando louvores E o cruzeiro a abençoar Bota o retrato do velho também, bota no mesmo lugar Bota o retrato do velho também, bota no mesmo lugar O sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar O sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar Eu já botei o meu, não vai botar Já enfeitei o meu, vai enfeitar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar Lá, 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 na, Prissola Lá, 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 na, Prissola Música 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 Música